A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começa a falar, Paulupu. Não sou dedo duro, mas vou te contar isso. Hora de usar nossas habilidades de pilotar. Tem a localização de uma máquina do cartel que precisa ser entregue para os rebeldes. Hora de usar nossas habilidades de pilotar. Mandidos à frente. Hora de usar nossas habilidades de pilotar. Indo para a posição. Quando quiser. É melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Pronto. Quando quiser. Quando quiser. Necessitamos um descanso. E aí E aí E aí Ele foi abatido. Ele foi abatido. Enviando o drone. Eu estou vendo o alvo. Vamos avançar. Ele foi abatido. 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 Ele é a história. Volte daí. Eles vão ver você. Ele foi abatido. 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 Ele foi abatido.